Fala turma, beleza? É um vídeo aqui bem rápido, tá? Só pra eu mostrar algumas coisas aqui que eu estou me desfazendo, umas doando, umas vendendo, tá? Pra quem interessar aí, entrar em contato aí no e-mail rogeriocorose.gmail.com, vou deixar na descrição. E eu estou em São Paulo, precisa vir retirar, tá? Eu não faço envio pro correio, pros correios, tá? E vamos ver o que eu tenho aqui de bom, ou de ruim, né? A primeira coisa é essa televisão aqui de... Essa aqui é uma Trend, né? Trendset da Philips. Eu ia restaurar essa TV aqui, mas infelizmente ela tá muito ruim, tá? E eu tô... Essa TV eu tô aqui, eu vou vender por uns 50 reais, tá? Porque ela ainda me interessa como sucata, mas se alguém tiver interessado aí pra restaurar, fica aí à vontade, tá? Ela tá completa, só que a placa de... Aqui do processamento, ó, ela tá péssima, eu tava tentando recuperar, mas não vai dar certo não, tá? A não ser que você tenha uma paciência extrema, você... Perdão. Você vai ter que colocar... Você vai ter que refazer todas essas trilhas aqui, é inviável, ó. Já pipocou tudo as trilhas, tá vendo? A bateria vazou. Vazou e... Abriu tudo aqui, ó. Então, você vai ter que refazer todas essas trilhas aqui, se quiser recuperar. Eu acho que não é viável, tá? A madeira dela, ó, como é que tá, ó. Tá abrindo. Essa TV aqui, ela tem o controle remoto. Ela tem a tampa traseira também. Ela não tá com o plastiquinho aqui, eu acabei usando, tá? Esse plástico aqui. Aqui por cima a madeira dela tá legal. Aqui desse lado tá abrindo um pouquinho. Ó, vamos ver pela frente. Bom, continuando, né? O gato interrompeu. Ó, ela tá... Ela tá até aqui no estado legal. Tá? Talvez seja interessante, se quiser recuperar essa... TV e refazer isso aqui, ó. Mas ela tem... Eu não sei... Ela nunca liguei ela, né? Então, eu não sei como é que ela... Como é que ela tá. Se ela tá ao funcionamento aqui, fica o controle. Ela não tá com o controle, mas eu tenho, tá? Pode ficar sossegado que eu tenho. E também tem a tampa de trás. Essa tampa de trás também tá aqui, ó. Aqui, ó. Tampa de trás, selinho. Tá vendo? Tá bonitinha, mas... Eu não sei... Essa placa aí vai dar um... Dar um trabalho aí se você quiser mexer nela. E... Também ainda de... Ah, tem a placa principal também, tá? Ó, vai uma sucata aqui de brinde também, ó. Porque se você precisar, né? Pra... Se você quiser restaurar, ó. Vai essa sucata aqui de brinde, tá? Não tem o flyback e tal. É só uma sucatinha, né? Bem... Bem pequena, ó. Tem o varicap, tem algumas coisinhas. Tem... Tem esses circuitos integrados aqui que é interessante. Tá? E tem a placa dela também que tá aqui, ó. A placa dela, ó. Tá em boas condições. Só que... Deixa eu ver isso aqui. Ela tem... Quer ver, ó. Ela tem um componente aqui queimado. Caramba... Aqui, ó. Aqui, ó. Tá queimado. Então, alguma coisa de... Meio grave aí... A gente diria grave... Grave, muito grave, né? Mas alguma coisa aí... Alguma tensão você vai ter que ter. Até mesmo por isso que já vai essa outra sucatinha aí que eu tenho aí. Se quiser recuperar, né? Mas tá aí, né? Essa é a primeira televisão que é a mais... Uma das mais detonadinhas. Agora vamos ver as outras, tá bom? As outras estão em melhor estado. Ó, turma. Já vamos aproveitar aqui e mostrar um novo lugar aqui que eu tô organizando, né? Pra... Pra colocar minhas televisões. Vou tirar de lado onde elas estão, que estão todas organizadas. Tem cada um em um canto, né? Então eu vou colocar tudo... Tudo num lugar só. Mas tem algumas coisas que não vão ficar aqui, tá? Eu preciso... Tá vendo? Já tá quase... Quase que a sala inteira aqui. Eu vou colocar uma estante aqui. Tudo bem, né? Mas ainda tem mais algumas TVs pra vir pra cá. E algumas delas já não fazem mais sentido aqui pra minha coleção, tá? Ó. Essa topodídeo... Ela tem o tubo de fósforo verde, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar ela 150, tá? E se alguém quiser, né? Conforme eu falei, deixa aí na descrição. Entre em contato que eu vou fazer um teste. Algumas dessas eu já testei, tá? Mas algumas ainda preciso fazer uns testes. Tá, eu vou colocar essa topodídeo aí. 150 aí pra... Pra venda, tá? Essa aqui... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ela também pra venda. Eu tô um pouco indeciso se eu vendo ou não vendo. Entra em contato aí comigo. Mas eu vou deixar assim. Em princípio pra venda, tá? É... 150 também, tá? É aquela telefunquenzinha que tá bem... Bem... Bem interessante eletricamente, né? O tubo tá bem interessante. Mas ela tem aqueles problemas aqui na madeira. Aqui também tá estofando um pouquinho. Mas ela já tá estabilizada, tá? E tem o fundo aqui. Não, aqui tá legal. E tem o fundo que ele... Estragou, né? Que a gente fez aquela recuperação. Tá lá no... Tá no vídeo. Uns 3, 4 vídeos pra trás aí. Você consegue ver. Eu não vou virar ela aqui. Porque eu tô com uma mão só. Eu não quero terminar de... Deixar ela cair no chão. Nada disso. Tem essa gradiente... GT... GT 2015? Não tem controle remoto, tá? É... Ela tá eletronicamente bem... Funciona muito bom. Ela tá um pouquinho empurada, mas eu vou... Dar uma faxinazinha nela, né? Antes de tudo. Ela tem esses alto-falantes laterais. Que deixa o design dela bem interessante. O som dela é razoável, tá? Ela tá bem interessante. Ela tá limpinha por dentro. Eu fiz a limpeza por dentro, né? Aqui eu vou... Conforme eu falei, eu vou tirar um pouco ainda da poeira. Porque ela ficou armazenada... Essas televisões que eu tô me anunciando são mais TVs assim que eu não uso, né? Então... São TVs aí que não tenho mais... Não tenho vontade de usar, né? Então eu tô fazendo aí a venda. Uma outra TV aqui, ó. Vamos ver uma outra TV que eu tô vendendo. Ah, essa Philips aqui, ó. Que é a tacó-alça quebrada. Então... É... Ah, essa daqui eu faço... Essa daqui dá pra fazer 50 reais, tá? Leva essa gradientezinha aqui. Essa aqui também... Cinquentinha aí, tá bom? Ela tá... Só que ela tá com a tacó-alça quebrada. O funcionamento dela está... Está ótimo, tá? Funciona perfeitamente. A gente testa antes de você levar, tá? Todas as TVs a gente testa antes de... Antes de você levar, tá? Eu testo antes de você vir. E depois quando você for retirar, eu também faço um teste. Tem essa... Toshiba Maxi Color. Que sempre, na verdade, né? Que sempre... Toshiba aqui nessa época é a mesma marca, né? Mas é sempre. Ela vem escrita sempre. É uma televisãozinha daquelas bem legais, né? Ela tem uma durabilidade excelente. Esse tubo dela tá ótimo. Essa televisão tá ótima. Ela tá com a serigrafia. Tá com esse ponto aqui, meio ruimzinho. Mas a TV tá em seu estado geral. Tá bom. Ela tá com a antena também quebrada, tá? E... Essa aqui... Eu tô pedindo 100 reais, tá? 100 reais. Aí você pode levar. Ela foi revisada, mas já faz um bom tempo, tá? Então não vou dar garantia, não. Tá vendendo... Essas aqui... Que eu já revisei faz muito tempo, é sem garantia, tá? Turma, é no estado. Mas, conforme eu falei, a gente testa. Deixa eu ver. Essa aqui... Qual que é essa que vem aqui? Ah, é uma Samsungzinha. Essa aqui eu ainda quero ficar com ela. Essa aqui é uma Mitsubishi. Também vou ficar com ela. Não sei se eu vou ficar com ela. Essa aqui também é aquela Philco Soft Selector de 17. Essa aqui, qual que é essa aqui? Ah, essa aqui é uma Philips. Essa aqui, cara... Fazer o seguinte, ó. Se alguém se interessar, eu faço ela por 50. Só que é o seguinte. Eu não lembro. Não sei se eu já soltei o vídeo dela quando eu soltar esse vídeo. Mas ela tá com... Esse tubo tá bem cansado, tá? Ele não tem mais foco. Você tem que deixar o... O brilho baixo pra você conseguir ter foco. E também tá demorando pra acender esse tubo, né? Porque ele tá cansado. E a sintonia dela foge um pouco de vez em quando. E o vertical dela também tá ruim pra mexer aqui, ó. Porque o... Esse botãozinho, esse controle aqui, ele não tá muito... Bem fixo lá dentro, tá? Então, assim... Se alguém se interessar... É isso. 50 leva. Só que ela tem todos esses problemas aí, tá? Bem problemático. Então... Se você for levar, sabe que você tá levando um produto que... Não vai ser legal de utilizar, tá? É o famoso... É... Não é a dor, né? Que o pessoal fala. Como é que é? Decoração. É o famoso decorativo. Você até pode ligar ela, mas... Aí você vai sofrer irritação se você quer assistir alguma coisa nela, tá? Aqui aquela Mitsubishizinha que tá com tudo fraco. Essa TV aqui, cara. Eu vou acabar me desfazendo. Se alguém quiser a doação dela, por causa das pacas, alguma coisa assim... Leva pra como doação. Senão eu vou acabar me desfazendo dela porque ela tá ocupando muito espaço e não é uma televisão boa. Não dá pra assistir, tá? Tá muito ruim. Até dá. Se você tiver com muita vontade, você faz uma regulagem ali, mas... Não pensa não. Vou deixar ela na coleção, tá? Ó, essa aqui é a Samsung. Essa aqui ela tá com aquele... Com o tubo um pouquinho fraco e ela tá dando uns rastrozinhos pequenos, tá? Então essa aqui, se alguém quiser, eu faço a doação dela, tá? Senão ela fica aqui comigo. Não tem problema também, não. Essa daqui é uma Philips. Ela tá funcionando direitinho, tela plana e é doação. Se alguém quiser, ela é doação. Só me avisa um pouco que eu tenho que fazer a manutenção nos botões ali. Eu tenho que trocar as chaves, tá? E vamos ver o que mais a gente tem aqui. Aqui a gente não tem mais nada pra... Pra venda, né? Aqui eu tenho essa Philco Itautec, que é minha. Eu vou ficar com ela. Ainda vou fazer a limpeza dela. Ela funciona. A do Seninha. A CCHPS-14. Essa aqui eu nem lembro mais qual que é. Essa aqui é aquela... Só o Selector com acrílico verde, né? Essa aqui é a Admiral. Duas safarezinhas. Isso aqui tudo vai ficar comigo. Uma Philco. Branca e preta, que não tá funcionando. Preciso ver o que que é. O que mais que a gente tem aqui? Essa aqui fica. Essa aqui... Essa aqui também fica. Essa aqui é o meu monitor de tela verde. Esse aqui... Ah, esse aqui é doação. Se alguém quiser, é um monitor. Mas ele tem áudio. É branco e preto. Ele tem áudio. E você consegue fazer conexões RCA nele, tá? Você consegue fazer conexões RCA. Então você pode usar ele com DVD, com de cassete, com videogame. Doação. Doação. E aqui, nessa sala aqui, é só isso. Será que tem alguma outra coisa pra lá? Pra frente? Vamos lá. Vamos dar uma olhada lá na oficina lá que eu tô mexendo. Pera só um minuto aí. Bom, aqui tá aparecendo mais aquele episódio, né? Deixar pro link quando explode tudo. Mas eu tô fazendo aqui umas mudanças gerais aqui. Já joguei algumas coisas. Já me desfiz de algumas coisas, né? Tem essa Filco aqui. Tem um rapaz que tá interessado, mas tá demorando muito. Se alguém tiver interesse, né? 50 reais. Eu já falei com a dona. Não tenho controle remoto. Infelizmente não tenho controle remoto, tá? Mas é uma excelente TV. Aí é dos anos 2000. Acho que foi uma das últimas TVs decentes, né? Que saíram. Tem essa Filco aqui. Essa Filco aqui também. Se alguém quiser. Tá pra doação. Ah, sim. Tem essa Sharp com videocassete. Mas tá travado o videocassete. Ó, vou deixar aqui o modelo. Ela tá desmontada, tá? Mas ela... Ela tá funcionando em NTSC. Em pau-M. Ela não funciona. Ela tá uma placa lá dentro, mas tá desligada. E... E essa aqui é pra doação também, tá, turma? Doação, ó lá, videocassete. Ela tá pra doação, tá? E... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, por enquanto é só isso mesmo, tá, turma? Tem essa telefone que ainda tá aqui. Eu acabei não me desfazendo da última vez, tá? Que eu me desfizei de algumas coisas. Então ela tá aqui. Se alguém quiser tá pra doação, né? Ela não tá recuperável. Esse tubo tá quebrado. Só pra... Relembrar, né? Mas ela... E o varicap dela também tá ruim, tá? Tá bem ruim. Então é isso. Por enquanto é só... Se for aparecendo mais algumas coisas aí, eu vou avisando, tá, turma? Então... Se quiser, entra em contato aí no e-mail. rogeriocorosa.gmail.com A gente combina. Tem que vir retirar aqui em São Paulo, tá? Não faço envio pro correio. E... E tá aí, tá bom, turma? Então valeu. Até o próximo vídeo. Obrigadão.